Música Voltei, voltei, voltei pra fazer mais uma questão de informática aí pra nossa revisão final para o concurso do STM. Bota na tela essa questão agora é do PowerPoint, vamos lá. A questão fala assim ó, a ferramenta pincel de animação. Então antes de resolver essa questão, será que existe essa ferramenta pincel de animação? Vamos ver na prática ó. No PowerPoint gente, quando nós temos uma formatação em uma palavra, vamos imaginar que essa palavra aqui ela está em negrita, vermelho e sublinhado. Olha lá, se eu quiser passar a formatação para uma outra palavra, eu seleciono a palavra, clico no pincel, esse pincel é chamado de pincel de formatação, e eu passo a formatação para uma outra palavra. Então eu copiei a formatação dessa palavra para essa, usando qual ferramenta? Pincel de formatação. Tudo bem? Então essa ferramenta é muito importante, porque ela copia a formatação de uma palavra para outra. Claro, você já conhecia essa ferramenta. A dúvida é, será que existe a ferramenta pincel de animação? Sim ó, está na guia animações. Na guia animações tem aqui ó, pincel de animação. Esse pincel de animação serve para copiar a animação de um objeto para o outro. Então imagine que você fez uma animação em um círculo. Essa animação faz isso aqui ó, tum, tum, ela faz uma animação dessa maneira. E você tem um outro círculo que você quer copiar a animação desse círculo para passar para o outro. Para evitar que você também tenha que fazer a animação no outro círculo, você pode usar a ferramenta pincel de animação. Então colocando na tela, olha o que a questão diz. No PowerPoint, a ferramenta pincel de animação permite copiar os efeitos de animação de um objeto para outro. De forma semelhante, a cópia de formatação de texto realizada com a ferramenta pincel de formatação. A questão está o que? Correta. Beleza galera? Então até a próxima dica aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri